Olá, sejam todos bem-vindos ao curso EAD de Avaliação e Tratamento de Feridas na Atenção Primária Saúde. A quinta edição foi elaborada por um time de especialistas e oferece uma proposta dinâmica de atualização e reorganização do cuidado da pessoa com ferida na APS. Eu me chamo Laura Ferraz, sou teleconsultora no Telesaúde RS e enfermeira e estomaterapeuta e vou estar com vocês ao longo do curso. Considerando o papel fundamental de enfermeiras e enfermeiras na coordenação do cuidado, o módulo 1 aborda aspectos éticos da nossa atuação no cuidado da pessoa com feridas. No módulo 2, entramos no mundo das feridas a partir de um resgate teórico de conceitos básicos sobre a pele e cicatrização. Após, faremos uma reflexão sobre como está estruturado o cuidado da pessoa com ferida na sua unidade de saúde. O terceiro módulo aborda a avaliação das feridas a partir do reconhecimento dos tecidos. E o quarto relaciona a avaliação com a escolha da cobertura adequada para o tratamento. Após esse percurso, o quinto e último módulo propõe uma síntese do conteúdo a partir da discussão de casos. Com a intenção de proporcionar maior interação, as aulas dos módulos 2, 3 e 5 serão ao vivo, mas também ficarão gravadas para que você possa assistir quando for oportuno. E vale ressaltar, o módulo 4 reserva uma atividade especial. Quem realizá-la terá acesso ao conteúdo exclusivo. Para mais informações, acesse o manual disponível na plataforma de ensino do Telesaúde RS. Um ótimo curso a todos! Legenda Adriana Zanotto